Música Hoje, então, eu vou falar a respeito de amor Eu realmente não sou a pessoa mais romântica, né, desse mundo Acho que meu marido até brinca às vezes, né, falando que eu tenho um lado assim meio pedrão, né Eu tenho uma voz grossa, muito grave e, enfim, eu tenho às vezes um jeito também muito grosso e muito grave E às vezes eu não tenho muito essa coisa de ser muito mulherzinha ou muito feminina, né, nesse sentido das coisas do amor Não porque eu não ame, né, porque eu não sinta ou porque eu não saiba demonstrar essas coisas Mas, sei lá, às vezes só é o meu jeito e eu não tenho muita habilidade realmente com essas coisas pra ser romântica E eu confesso que se eu tivesse que mudar uma coisa em mim, certamente seria isso Mas eu vou tentar, através desse vídeo, né, fazer algo diferente E já que eu não tenho vergonha de falar sobre outras coisas, de colocar a minha cara aqui, né, pra todo mundo ver Eu não vou me sentir envergonhada pra fazer isso, nem sem jeito Eu espero que seja realmente algo diferente e que eu possa deixar o meu lado romântico aflorar agora Então, oito anos se passaram, né, faz tempo e ao mesmo tempo parece que foi ontem É incrível essa velocidade com que as coisas acontecem e como o tempo tem passado Mas hoje eu queria falar pra você, tá bom, que eu tenho muita gratidão, né, no meu coração por todo esse tempo Não foram tempos só de flores, né, houveram alguns momentos muito difíceis E, enfim, eu gosto muito desse... do que os oito anos de casado representam nas bodas, né Fala que oito anos de casado comemora-se bodas de barro ou papula E ele fala que o barro, por ele ser maleável, né, por poder ser moldado E que isso tem tudo a ver com o casamento, porque é isso que acontece, né, com a convivência A gente tem que ser maleável, a gente tem que aprender, né, a lidar com o outro E eu acho que nós temos feito esse trabalho e esse dever de casa direitinho, porque nós chegamos até aqui Eu nem sei direito o que falar, porque, sei lá, agora deu meio que um branco na cabeça Mas eu só queria agradecer pelo homem que você é Eu queria agradecer por tudo que você faz Eu queria muito dizer que você é o melhor marido do mundo Porque eu achei que eu não fosse chorar, caramba Eu não vou editar esse vídeo, eu disse que eu não ia editar e eu não vou cortar essa parte Mas eu queria dizer que é muito bom ser casada com você É muito bom dividir tantos momentos de alegria e mesmo os difíceis também com você Eu escolhi quem eu quero viver pra sempre E essa foi a melhor escolha da minha vida, sem dúvidas Eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu tenho muitas coisas pra agradecer E dizer que casamento realmente não é fácil, né As pessoas, elas às vezes podem achar que, sei lá, eu tento passar que a minha vida é um conto de fadas Logo do tipo, mas de fato não é, né, e nós sabemos disso Casamento não é conto de fadas Não existe casamento perfeito e não existe nada, nenhuma receita pronta Ou nada que vai fazer com que as coisas sejam completamente perfeitas, né No casamento Mas o que eu aprendi, que eu tenho aprendido a respeito disso É que o que existe são duas pessoas comprometidas Dispostas a amar, dispostas a perdoar Dispostas a realmente viver esse amor na sua plenitude Independente, né, do que ocorra Independente das dificuldades, né Eu acho que o que existe são duas pessoas de fato comprometidas, né Com os laços do matrimônio E eu sou muito feliz e muito grata por saber que nós temos esse compromisso mútuo E é isso que torna a nossa vida boa Que torna o nosso casamento feliz Apesar de todas as dificuldades que existem E se torna ainda melhor porque eu tenho ao meu lado um parceiro realmente de verdade Você é homem de verdade, né E isso faz toda a diferença, sem dúvidas Eu sou muito grata porque você... Você sabe me agradar porque você sabe me fazer sorrir E porque você também sabe me fazer ficar muito brava Muito, muito brava, mas... Tudo isso é muito pequeno, né Com todas as outras coisas Mas você tem, sem dúvidas, qualidades que faltam, né Em muitos homens Mas eu sou uma mulher extremamente abençoada Porque você tem, né Todas essas qualidades Você é um homem de caráter Você é firme nas suas decisões Você é... Incrível Tem um humor delicioso que eu adoro E eu acho que é isso que também faz toda a diferença no casamento Ah... O que mais que eu posso falar Você... Você não é... Manipulador Você não é rude Às vezes um pouquinho rude, né Mas você... Tem um coração incrível E... Você respeita as minhas vontades E... Você cuida de mim Então, isso te torna realmente o melhor marido do mundo E... Eu tenho certeza que se não fosse assim Eu não estaria casada mais Porque o meu pavio, ele é muito curto E... E eu sou o tipo de mulher que jamais me submeteria A um casamento infeliz Ou um casamento de mentira O meu casamento, ele é de verdade, né Esses oito anos que passaram Eles são oito anos extremamente verdadeiros E felizes E... Eu queria falar isso pra você Tem muitas coisas que eu queria falar Mas eu não vou conseguir, pelo visto Tá difícil Mas... Eu queria dizer pro mundo Eu queria dizer pra todas as pessoas que me assistem aqui no canal Que eu sou uma pessoa extremamente feliz E muito, muito, muito abençoada no casamento E queria dizer que vale a pena acreditar no amor Vale muito, muito a pena Acreditar Que tudo isso é possível E que a vida é maravilhosa É muito bom viver o amor É muito bom ser casada Eu acho que essa é a maior alegria da minha vida Nós tivemos como recompensa, né Depois de alguns anos de casado Um fruto maravilhoso Que é a nossa pequena Sofia Que é a representação de todo esse amor E isso é incrível, realmente Não tem palavras pra falar Eu só queria dizer que realmente Eu só queria realmente dizer que É... Você é incrível Obrigada por tudo Obrigada por seu amor Obrigada por ser um marido maravilhoso Um pai excelente Além de todo, sabe cozinhar como ninguém Faz um escondidinho maravilhoso E eu juro que eu não vou pedir mais nos próximos dias Pra você fazer um escondidinho E dizer que vale a pena amar, gente É muito bom, né Acreditem, né Acreditem no amor Porque isso é muito, muito, muito bom E... Eu acho que... Eu poderia contar aqui toda a minha história, né E como tudo aconteceu E blá 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 E tal Mas... Enfim Hoje só vale a pena dizer que eu te amo Muito, muito obrigada por tudo, né Ainda vamos ter comemorações aí O dia só está começando E eu espero que o nosso dia seja mais um dia feliz na nossa história E um dia inesquecível também Muitos, muitos, muitos beijos Que eu vou dar pessoalmente mais tarde E... Boa comemoração, né Pra gente E pra vocês que estão me assistindo Acreditem no amor Porque vale muito, muito a pena Como eu já disse E... Eu sei que... Se... A gente correr atrás A gente vai conseguir sim Encontrar alguém que... Enfim Preencha, né Ou seja a tampa, né Da nossa panela A tampa certinha, né Enfim Eu não sei mais o que falar Eu já estou ficando toda confusa E é isso Beijos, meninas E... Marido Te amo, tá Espero que você tenha gostado Desculpa a minha apagação de mico Eu não achei que eu fosse chorar Mas quando se fala de amor De emoções De sentimentos É quase que impossível, né Não derramar uma lagrimazinha sequer Mas é lágrima de alegria De felicidade E de muita gratidão Então, beijos Beijos E aí Se inscreva. Se inscreva.